E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapaz, estou aqui novamente no nosso Raft, vamos nessa gente continuar a sobrevivência em alto mar, e olha só, nos primeiros episódios eu tava mostrando muito aqui essa jangada no menu pra gente analisar né, ver qual jangada que tava assim mais completa e tudo mais né, essa daqui gente, tá bem menor do que a minha jangada atual, só que eu acho que ela tá mais completa do que a minha, porque olha só, tem plantação de alface, é alface aquilo mano, sei lá o que ó, acho que é alface, sei lá o que mano, beterraba, não sei, então tem plantação de beterraba, abacaxi, melancia, tem tocha, tá ligado, tipo é uma embarcação pequena galera, mas tem bastante coisa, tá ligado, E eu gente, quero fazer uma embarcação gigante, mas com também bastante coisa, tá ligado, então antes eu tô expandindo, pra depois... Queeeeee? Meu Deus mano, a minha embarcação afundou gente, que isso brother, não tô atreditando gente, como assim a minha embarcação afundou, a minha embarcação de 3 andares gente, não, não, não é possível gente, não, não, Meu Deus, meu Deus do céu Berg, meu Deus do céu meu fi, bugou, embarcação gente, eu não tô atreditando gente, eu não tô atreditando, sobe, sobe pra superfície, sobe pra superfície, não, 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 vou sair, vou sair do jogo gente, eu acho que bugou, Meu Deus mano, vou entrar no jogo de novo gente, porque eu tô muito assustado, como assim velho, eu nasci embaixo da água, ufa, voltou ao normal gente, nossa, que susto galera, que mano, que susto que eu levei, Eu tô até respirando melhor agora gente, ó, meu Deus do céu Berg, que que foi aquilo tutuba, haha, fala pra mim tuberão, foi você que comeu minha embarcação, é mané, safado, eu vou te pegar tuberão, comeu minha embarcação né, tá maluco, ó, porque o seguinte gente, O que sustenta a minha embarcação, a minha jangada, é, são esses galões aqui embaixo, ó, são esses galões, já pensou o tuberão comer todos eles mano, tá maluco tio, haha, mas bom gente, vamos explodir aqui embaixo o laicão, Porque na boa, esse daqui foi o melhor início de raft, de todos os tempos, então gang, explode aqui embaixo o laicão, vamos hoje tentar passar dos 20 mil joinhas, eu conto com vocês, beleza? Porque praticamente todos os dias, eu tô tentando postar um vídeo de raft, a nossa série galera que está ó, pica neguinho, haha, mano que, mano que bizarro, bugou hard o jogo, e tipo a embarcação foi afundando, 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 E agora a gente conseguiu equipar oxigênio e nadadeira, então eu consigo ficar mais tempo embaixo da água, tá ligado? É, eu tinha feito aí nos últimos episódios, só que eu não tava equipando né, e agora eu já tô ligado que aqui embaixo, onde que tá essas roupas aqui ó, essas camisetas, É onde eu equipo as coisas pro meu personagem né, as coisas que dão tipo vantagem pra ele, como oxigênio, nadadeira, pra gente nadar mais rápido, essas coisas, basicamente, tá ligado? Hum, eu tenho que remover alguma coisa meus amigos, eu tô com o baú aqui mano, limpão mano, vamos, vamos, vamos guardar uns trem aqui tio, tô com o negócio limpo demais né, tô com o negócio, o baú limpo, Vamos guardar algumas coisas tipo tinta, pedra também, essas coisas, porque galera no último episódio, olha só o que que eu fiz, Quem não assistiu o último episódio, perdeu muito tio, ah tô conseguindo pegar o tijolo, nice, 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 olha só meus amigos, Quem não assistiu o último episódio, perdeu a grande construção do moinho, olha só o que que eu construí gente, o moinho, pra gerar tinta gente, Pra eu fazer tinta, eu tenho que colocar flor nesse latão, nesse moinho, e aí gente vai processar através da energia hidrelétrica aqui ó, na água, E aí aqui, atrás gente, vai vir um monte de copo de tinta, tá ligado? Posso pegar a cor azul por exemplo, e depois eu venho aqui com o pincel, Escolho a cor que eu quero, tá ligado? E pinto tudo ó, pinto tudo, inclusive eu guardei aqui um pouco de tinta ó, Quem sabe hoje a gente vai mexer um pouco com tinta, não sei, beleza? Talvez hoje a gente vai mexer com tinta, Então se vocês são novos no canal, e perderam aí os últimos vídeos, já se inscrevam aqui embaixo, galera, Clique no botãozinho vermelho aqui embaixo desse vídeo, já faça parte da minha gangue, porque todo dia sai quatro vídeos novos, E também eu tô tentando postar todo dia um vídeo de raft aqui pra vocês, beleza? E pô, os itens galera, eu tô com a sensação que eles estão sumindo, é, aqui no mar, Na real, eu tenho que ir um pouco pro lado aqui, porque os itens estão passando do lado, Vamos tentar pegar esse baú aqui ó, nice, nice, eu tenho que pegar muita sucata galera, Muita sucata, pra expandir o andar de cima da minha casa né gente, Eu não tô muito satisfeito com o andar de cima, Tô com mais tijolo seco aqui? Tô, como que eu faço mais uma fundição? Prego, nossa, mas prego tá, tá, tá escasso né meus amigos, Eu vou guardar esses tijolos secos, eu vou fazer mais pra frente, Eu tenho material galera, pra fazer mais uma fundição se eu quiser, Mas como eu não tô utilizando muito fundição por enquanto, É, eu acho que não é vantagem no momento, tá ligado? Nossa, agora eu tô com bastante item aqui meu parça, Eu vou torrar, vou gastar tudo mano, Vou gastar todo meu ouro aqui gente, Olha só o tubarão que eu matei no último episódio, Tutuba fracote, Foi esse bichão aqui mesmo, Vamos lá, um pouco de água, Pou de água, Mano, isso aqui é a melhor coisa tio, A melhor coisa que eu fiz foi esse filtro avançado de água, Não preciso ficar enchendo toda hora, Nice, tem comida aqui fi? Vou colocar tábua, Tábua aqui pra assar, Tô sabendo tio, tô sabendo, Vamos pegar esse baú aqui gente, Barril do Chaves né gente, Esse aqui é o barril do Chaves, Peguei, peguei, Então galera, Eu não tô muito satisfeito com andar de cima da minha casa, Mas como eu falei pra vocês, Tudo pra ficar bonito, Tem que ficar feio antes né, Na vida é assim, Pra ficar bonito tem que ficar feio antes, Ah, quebrou mano, Nossa, o sujão, Mela cueca, Não vai ser o tuba, Esse aqui vai ser o tuba mela cueca gente, Olha só, Mano, eu tenho que deixar, O que eu tô fazendo aqui do lado esquerdo, Eu tenho que, Ó, o que eu fiz aqui, Eu tenho que fazer aqui também, Tá ligado? Fazer os dois tetos e tal, Calma, Eu tô construindo ainda, Vamos ver como que vai ficar esse trem meus amigos, Eu tenho que deixar do mesmo tamanho do negócio de cima mano, Eu acho, Não sei, Eu tô pensando em depois expandir, Pra cá ó, Expandir tudo aqui gente, Tá ligado? E fazer tipo um prédio desse lado, Aí aqui fica a minha casa inicial, E aqui eu vou fazer tipo um projeto, Quem sabe um navio, Alguma coisa do tipo, Tá ligado? Porque aqui como, Foi a primeira construção que eu fiz, Eu não tive muito planejamento, Porque também eu tava com pouco item, Né gente? E, Se eu fosse, Fazer tipo um barco, Ia demorar muito gente, Eu tive que fazer essa base, Pra eu conseguir sobreviver, Pelo menos no começo, Tá ligado? Ó, Ali tem um trem ali, Que eu gostaria de pegar hein mano, E nadando ali pegar, Posso, Posso pegar aquele bagulho ali sim, Ó, Quando eu caminho gente, Vocês tão escutando tipo, O, O pé de, De pato? Partiu, Vou mergulhar fi, Quero pegar metal gente, Eu preciso fazer uma lança de metal, O quanto antes, Olha, Só mergulhando, Ih, Não peguei metal tio, Ó, Nossa, Casita, Bonitita, Tem que fazer o seguinte galera, Beleza, Eu vou também, Consertar isso aqui, Consertar, Porque tem umas, Umas partes aqui dentro, Ó, Aqui ó, Tipo, Tá bem quebrado já, Algumas partes, Algumas fundações, Primeiro eu venho aqui, Boa, Pra conseguir completar, Pra cá ó, Consigo expandir mais aqui, Se eu quiser ó, É, Consigo expandir tudo aqui, Se eu quiser ó, Boa, 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 Aí expandiu o que sabe mesmo tio, Acho que isso aqui, Eu vou remover mano, Não gostei disso aqui não ó, Vou remover isso daqui, Ih rapaz, Vamos ver se eu consigo fazer um machado novo, Preciso de tábua gente, Sete, Beleza, Já fiz um machadão aqui, Nervoso, É, Eu vou fazer, Tipo, Só um, Só um, Piso galera, Vou fazer aqui, Só um piso, Tipo, Até o final mesmo, E esse telhado, Depois eu vou ver se vai, Acompanhar ou não, Tá ligado, Basicamente vai ser assim que eu vou fazer, Olha esse baú aqui, Vai passar, Eita, Beleza, Pegou o baú, Nice, Vamos lá gente, Pegando aqui os itens, Vamos pegar, Tudo isso daqui ó, Tá vindo bastante material gente, Não dá pra reclamar hoje não, Que tá vindo bastante material, Também as redes, É uma das coisas, Que eu preciso aumentar, O quanto antes, Toma um pouquinho de água aqui, Deixa eu, Comecei a tubarão, Sapeca aqui mano, Aí moleque, Tá no esquema galera, Tá no esquema, Vou fazer prego, Sucata mano, Eu não consigo expandir, Antes de colocar gente, Colunas, E colunas, Eu consigo só com, Só consigo fazer colunas, Quando eu tenho sucata gente, Já que eu não consigo sucata, Eu vou expandir aqui, Essa foundation, Que aqui, Como eu falei pra vocês, Eu vou tentar fazer, Inventar alguma outra coisa, Nice, E bastante madeira, Vamos expandindo, Bastante madeira, Aqui tem bastante plástico, Mano, Me lembro que teve um episódio, Que faltava plástico, Pra mim, Eu acho que você se lembra né, Que teve um episódio, Que tava faltando plástico, E agora, Olha o tanto de plástico, Que eu tenho gente, Olha, Mas eu tenho certeza absoluta, Ai mano, Que merda, Eu tenho certeza absoluta, Que um dia vai faltar plástico, Pra mim gente, Tá doido tio, Tá maluco, Olha o tanto de madeira, Que tá vindo aqui ó, Boa, Vou consertar aqui, Antes que o tuberon, Coma o resto, Moro, Eu posso pintar isso aqui, Vamos ver se eu consigo pintar, Os bagulhos aqui mano, Vamos ver se tem mais flor, Pra eu colocar aqui, Pra eu mostrar pra vocês ó, Tem flor vermelha, Branca, Flor branca mano, Branco deve ser bem da hora velho, Eu posso misturar as cores ou não, Dá, dá, Eu acho que tem tipo um seletor ó, Aqui tá enchendo o potinho, Da tinta branca, E o potinho da tinta vermelha gente, Já peguei a azul, Venho aqui ó, Por exemplo ó, Só pinto, Tá ligado, Aqui tipo, Posso selecionar todas as cores mesmo, É da hora demais, Eu vou tentar pintar, Aqui em volta do moinho, É, De branco gente, Deixa eu ver o que mais que eu posso fazer aqui, Eu acho que posso fazer um monte de coisa aqui, Que, Placa, Escrevo o que quiser, Vela, Âncora, Âncora fixa, Eu tenho que fazer uma âncora fixa também gente, Pô, A âncora fixa, Vai me ajudar muito, Que aí eu posso tipo, Remover a âncora, A hora que eu quiser, E também eu posso colocar a âncora, A hora que eu quiser, Vai ser muito mais fácil, De chegar, Nas, Nas, É, Montanhas gente, Muito mais fácil, Ah, Olha, Eu acho que ia ter sucata hein parça, Uh, Se ia ter sucatinha, Vamos ver se já encheu aqui, Com tinta branca, Boa, Tinta branca a gente encheu, Olha só, Pinta aqui ó, Olha, Olha, Olha como que ficou mano, Mó cagado né galera, Na moral, Vamos despintar o bagulho aqui tio, Não, Eu vou deixar assim ó, Pintado, Gostei, Pra sinalizar, Aonde tá, O moinho, Tá ligado, Gostei assim, Mas aqui dos lados, Não ia ficar legal, Mas assim como eu deixei, Ficou topper, Tô com bastante madeira jata, De buenas, Tem mais uma madeirinha, Vamos expandir essa, Essa frigião aqui mano, Já que tá, Já que não tá vindo sucata, Pra mim né mano, O que nos resta, É fazer isso mesmo, Ah, Eu vou pintar mais alguma outra coisa, A gente tem, Tinta azul aqui ó, Azul, Só que, Eu vou pintar de azul, Dessas colunas, Dátil, Coluna aqui, De azul ó, Olha mano, Da hora hein mano, Vou pintar acho que bastante, De azul, Não sei se vai ficar muito da hora, Posso colocar amarelo, Também se eu quiser, Olha só, As colunas aqui em azul, Pra deixar quase do Brasil, Negócio mano, Vamos dar um pouco de vida, Aqui pra nossa jangada gente, Eita, Azul ó, Acho que combina o azul mano, Né, Porque, Tem a água né gente, A água já é azul, Acho que acaba combinando, Hum, Amarelo velho, Amarelo acho que não vai combinar nada mesmo, Fica muito carnaval gente, Fica muito carnaval mesmo, Taca o amarelão ó, Ó muito car, Nossa, Esse amarelo fica muito feio gente, Que feio, Vamos tirar isso aqui, Gostei aqui que ficou tipo sinalizado, Tá ligado, Gostei, Oba, Ovos, Ovos aqui mano, Peguei três ovos, Posso utilizar as receitas, Eu não sei pra que que eu uso gente, Esses ovos, Tá ligado, Na moral, Eu não sei, Pra que que eu vou utilizar eles gente, Usadozinha receitas, Eu vou acolmer esse ovo aqui mano, Tá maluco, Vou guardar ele, Vou guardar, Vou guardar o ovo gente, Uma cadeira aqui, Flor azul, Pô, Eu tenho flor, Semente, Que que é isso aqui, Regue pra botar uma, Brotar uma flor, Acaba uma produção pequena, Flor preta, Pô, Tinta preta, Deve ser muito louco, Não, Não, Cadê o pacote, Nossa mano, Caraca velho, A água, Mano, A água tá, Indo por cima, Da minha jangada gente, Olha, Que, Isso mano, A minha jangada, Vai afundar de novo galera, Estreve aí, Que minha jangada, Vai afundar de novo, Certeza, Certeza, Tem muita água gente, Em cima, Olha, Vamos fazer uma tinta preta aqui, Que vai ser da hora gente, Vamos colocar um pouco de flor aqui, De, Folhas, Que pô, Folha também é o que mais tem, Fala aí, De folha que eu tenho, Sucata que é bom, Pra eu fazer prego, Não, 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 Não acho, Eu acho que vai ter mano, Pô, Eu não curto muito mergulhar, Enquanto, Tá, Tendo tempestade, O mar tá agitado, Porque a embarcação, Vai bem mais rápida, Do que o normal, Mas só vamos, Olha minha casinha, Gente humilde, Olha minha casinha, Essa aqui é, A parte mais bonita, Da casa mesmo, Olha mano, Olha a onda, Fih, Tá maluca, Apuros em alto mar, Gente, Apuros em alto mar, Certeza, Mano, Olha, Atenso a situação, Pô, Melhor tinta vai ser a preta, Gente, Será que eu deixo o preto aqui, Gente, Ou branco, O pretão fica melhor, Mano, Gostei, Gostei, Pra gente ver, Como que funciona, Essas tintas e tal, É da hora, Mas pra gente, Testar, Ter uma experiência, Com essas tintas, Mas na boa, Brancão, Tô muito na dúvida, Mas eu acho que branco, Ainda ficou, Melhor, Como tava antes, Meu Deus, Mano, Para de entrar água, Na minha embarcação, Moleque, Muita água, Vamos ver o área de dia, Como que fica, Esse pau já mudo, Deixa como tava antes, Brancão, Tio, Brancão, Brancão é o esquema, Só que eu não tenho mais tinta branca, Eu acho, É, Mas ok, Outra hora eu mudo, Velho, Isso aqui ficou bem feio aqui, Mano, Não gostei, Assim fica bem melhor, Marrom, Como tava antes, Essas colunas eu curti, Gente, Pintei de azul, Achei bem interessante, Pegar bastante material aqui, Pra pelo menos expandir, Já que eu não consegui expandir, O andar de cima, Por falta de sucata, Vamos, Vamos expandir, Nossa fandeixa, Que é onde que eu quero, Né, Galera, Ah, Não, Mentira, Mentira, O louco, Bicho, O louco, Viu, Só não consegui, Nossa, Mano, É muita água, Tio, É muita água, Que tá vindo na minha embarcação, Tá maluco, Tá maluco, Leque, Beleza, Beleza, Pô, Deu pra expandir bem, Mano, Expandir legal, 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 Como que eu faço a rede mesmo, Como que eu faço a rede mesmo, Um corda, Beleza, Fiz 20 cordas, E com prego, Né, Só que eu não, Pô, Tô com pouco prego, Tô com pouco sucata, Nem vou fazer essas redes, Pra fazer a rede também é sucata, Tipo, O melhor item aqui do raft, Galera, É sucata, Na moral, Melhor item mesmo, É sucata, E essa âncora fixa, Também vai sucata? Não, É barra de metal, Preciso de barra de metal, Meus amigos, Tá chegando essa ilha, Gente, Vou tentar ancorar minha jangada, Nessa ilha, Porque o negócio aqui, Tá tenso, Hoje estamos passando apuros em alto mar, Tempestade, Né, A minha embarcação, Quase que eu perdi a minha embarcação, Gente, Ela afundou, Por alguns momentos, E agora a gente tá sem item, Tá mal útil, Beleza, Travou, 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 Vamos ver se eu vou conseguir subir, Gente, Ah não, Tuberão, Você só esperou parar a embarcação, Que você me atacar, Né, Seu safado, Sai, Vaza, 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 Boa, Gente, Tá tão escasso de material, Que, Vamos tentar fazer a festa, Daqui, Cadê o baú, Tem baú aqui em cima, Pô mano, É a primeira ilha que eu entro, Que não tem baú, Gente, É a primeira ilha que eu vou, Que não tem baú, Tio, Como assim, Mas o que, Eu tenho bastante flor, Então eu vou fazer a festa, Com flor, E planks também, Eu vou limpar essa ilha, Gente, Deixa eu ver o que, O que eu tenho que, Fazer pra, Ah, Dobradíssa, Armazém, Preciso de sucata também, Olha, Tem muita flor, Gente, Então, Eu vou pegar muita flor, Pra fazer um estoque de tinta, Galera, Vou fazer um estoque de tinta, E, Mais pra frente, Eu vou tentar pintar, A minha, É, Jangada, Beleza? Olha o, Olha como que tá ficando o tetinho, Mano, Tá, O andar de cima tá massa, Tá massa demais, Vamos, Vamos guardar, Alguns itens, Tipo corda, Aqui, Ó, Semente, Folha, Pedra também, Que eu não preciso, Fruta, Já vou comer essa manga aqui, Tio, Fica daquele jeito, E demorou a gangue, Ai, Véi, Antes eu tinha conseguido subir, Porque o mar tava agitado, Agora eu acho que eu não vou conseguir subir de novo, Olha, Olha, Veio que a Jangada tava querendo voltar, Tá ligado? Isso é um problema, Vou tentar subir no teto, Gente, Não sei se eu vou conseguir subir no teto, Tenho que fazer uma, Uma mini escada, Tudo preciso de sucata, Gente, Até pra fazer uma mini escada, Boa, Consegui subir, Mano, Fiz um parkour, Tio, Tive que mandar logo um parkour ali, Pra conseguir subir, Lec, Tá maluco, Ó, Foi de suar hoje, Gente, Muito tenso, Nossa, O episódio já começou tenso, O barco afundando, Mas o que, Gente, Eu vou fazer esse estoque de, De tinta aí, Que eu quero muito fazer, Há muito tempo já, Pra quem sabe, Pintar toda a minha embarcação, Fazer um carnaval aí, Lec, Melancia é bom, Ih, Lec, Tá dropando os bagulhos já, Hein, Tio, Folha, Vou dropar folha, Rosma, Hum, Semente de manga, Abacaxi, Eu vou pegar, Abacaxi, Vou pegar, Semente de, De abacaxi, Pra quem sabe, Fazer uma mini plantação, De abacaxi, Plantar umas frutas, Né gente, Olha, Semente vermelha, Eu tenho que, Tenho que, Guardar alguma coisa, Gente, Meu baú, Tá muito full, Tá full, Aqui também, Aqui também, Tá cheio já, Guardar dobradiça, Isso aqui, Aqui eu posso, Tipo, Deixar tudo em um aqui, Dobradiça, Pregos, Aqui eu vou guardar, Semente, Mais uma flor, E essa melancia, Eu já vou logo, Comer, Que eu tô com fome, Tô cagado de fome, Tio, E melancia, Ajuda muito, Pra voltar a nossa vida, Muito, Muito, Ajuda demais, Pô, Eu gostei dessas colunas, Em azul, Gostei dessa, Dessa, Pintura que eu fiz, Beleza, Subiu, Flor branca, Gostei da tinta branca, Também, Pegar bastante flor branca, Amarela, Pegar todas as flores, Possíveis, Peguei tudo já, Gente, Limpei, Toda a ilha, Aqui não tem mais nada, Peguei tudo, Da hora, Clã, Tudo dito, Vou aproveitar, Já que eu tô aqui, Vou pegar um pouco, De areia, Gente, Já que eu tô aqui, A gente acaba, Aproveitando, Né mano, Essas frutas aqui, Bem no fim, Eu vou precisar, Comer todas elas, Mano, Tô fazendo um estoque, Gigante de, De, Recurso, Tuberão, Tá comendo, Safado, Acabou minha, Minha lança, Gente, Meu anzol, Gastou, Gastou tudo, Meu anzol já, Tá muito grande, Como que o maluco tem força, Pra, Remar, Véi, E a chegada andar mesmo assim, Como que ele tem força, Gente, Suficiente, Tá doido, Leque, Beleza, 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 Aqui o vento, O louco, Bicho, Ai, Sai, Tutuba, Olha, Expandir bastante, Mano, Hoje, Pô, Deu pra expandir muito, 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 Tô com bastante tabu agora, Vamos só arrumar nossa vela, Pra ir na direção certinha do vento, Pra lá, Sempre, Os itens, É, Vão, Gente, Onde tá indo, Vão na direção do vento, Tá ligado, Se a bandeirinha tá pra lá, É sinal que o vento tá pra lá, E os itens também estão pra lá, Que, Que, Que vem aqui, Na, No mar, Tá ligado, Não, Tchou, Ó, Deixei passar dois baús, Mano, Isso não pode acontecer, Mas, Gente, Vou finalizar esse vídeo por aqui mesmo, Hoje foi muito insano, Passamos aqui muitos, Apuros em alto mar, Mas tá ficando top, Então, Quem curtiu já sabe, Deixa aqui embaixo muitos likes, Pra fortalecer, Gente, Explode o joinha, Também se inscreva aqui no meu canal, Só desceu o vídeo, Clica no botãozinho vermelho, Faça parte da minha gangue, Pra você não perder os próximos vídeos, Porque todo dia, Sai quatro vídeos novos, Ok? Um abração aqui do mano, Lipão, Até a próxima, E fui!